Deus disse a Abraão Abraão, aqueles que te abençoarem, esses eu abençoarei mas aqueles que te amaldiçoarem, esses eu amaldiçoarei essa promessa está sobre a minha vida e está sobre a sua vida ó descendente de Abraão Deus me trouxe aqui pra te dizer que toda maldição sem causa, no livro de provérbios inclusive fala sobre isso não vai prosperar, não vai prevalecer Deus tem visto a sua inocência Deus tem visto o seu coração o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar como ele também tem contemplado o levantar, o caminhar e o deitar dos teus inimigos quando os nossos inimigos se levantam contra nós mal sabem eles que eles vão colher tudo o que eles estão plantando então Deus me trouxe aqui pra te dizer que não tem como amaldiçoar aquele que eu amaldiçoe Deus abençoou a Yala, não tem como você amaldiçoar Deus abençoou a você, não tem como ninguém te amaldiçoar então sossegue, descansa o coração porque a maldição sem causa, ela não prospera tá escrito no livro de provérbios 26